Música Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Patrick Blancos e hoje vou mostrar pra vocês como tocar Redemption Song do Bob Marley. Na introdução nós vamos ter esse solinho. Música Nós vamos dividir esse solinho em três partes e a primeira parte vai ser isso aqui. Música Nós vamos começar fazendo um rameron, ou seja, nós vamos tocar a casa dois da corda mizona e depois vamos martelar com o dedo dois na terceira casa. Música Para que o som saia sem a gente precisar tocar junto, olha só. Música Depois vamos tocar a corda Lá solta, e vamos tocar novamente e depois fazer um rameron para a casa dois da corda Lá. Música Depois novamente o primeiro rameron, depois um rameron da casa dois para a casa três da corda Lá. Música Um rameron da corda Ré solta para a segunda casa da corda Ré. Música E vamos tocar a corda Ré solta. Música E novamente o rameron da corda Lá solta para a segunda casa. Música Música Olha só. Música 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 Reparem que eu toquei essa primeira parte toda com o polegar, tocando as três últimas cordas. Música A gente vai tocar a segunda parte assim também. Música Que vai ser isso aqui, ó. Música Música Nós vamos começar fazendo o mesmo rameron da primeira parte. Música Da segunda casa para a terceira. Música Depois na corda Lá solta. Música Segunda casa da corda Lá. Música Corda Ré solta. Música Segunda casa da corda Lá. Música Terceira casa. Segunda. Música Corda Lá solta. Música E a terceira casa da corda Mi. Música Música Depois da segunda parte nós vamos tocar novamente a primeira. Música E depois vem a terceira que vai ser isso aqui, ó. Música 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 Nós vamos fazer a mesma coisa da segunda parte. Olha só. Música 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 E com o dedo 4 na 5ª casa da corda Si Depois isso aqui O dedo 1 na 2ª casa da corda Lá E o dedo 4 na 3ª casa da corda Si Depois a corda Lá solta E o dedo 1 na 1ª casa da corda Si E vamos terminar tocando o Sol maior para baixo Na 1ª parte nós vamos ter esses acordes O Sol maior O Mi menor O Dó maior O Lá menor E o Ré maior Olha só E as a rabbi Sourai to the merchant ships Minutes after they took high From the button-less pitch But my hand was made strong By the hand of the Almighty O ritmo base da 1ª parte vai ser isso aqui Mais uma vez Nós vamos tocar duas para baixo Duas para cima Para baixo E para cima Todas as batidas para baixo Nós vamos tocar com esses 3 dedos O indicador, o médio e o anelar Com a parte da unha E as batidas para cima Nós vamos tocar com a unha do polegar Mas a gente sempre vai ter uma variação Na passagem do Dó maior para o Sol maior Olha só Nós vamos tocar duas para baixo E uma para cima No Sol maior a mesma coisa E no Lá menor o ritmo vai voltar ao normal Eu vou tocar agora uma vez a sequência da 1ª parte E antes de entrar no refrão Nós vamos tocar nove vezes no acorde de Ré maior Todas as batidas serão para baixo Olha só Depois de tocar a nona batida Nós vamos cortar o som do acorde Encostando a mão direita sobre as cordas No refrão nós vamos ter esses acordes aqui Sol maior O Dó maior O Ré maior O Mi menor E o Mi menor com sétima Vai ficar isso aqui Won't you help to sing The songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs No refrão nós vamos ter o mesmo ritmo E a mesma variação da 1ª parte Olha só Won't you help to sing Won't you help to sing The songs of freedom Cause all I ever have Depois disso Nós vamos ter isso aqui Todas as batidas serão para baixo Nós vamos variar os acordes Nós vamos tocar duas vezes para baixo No acorde de Mi menor Depois uma para baixo No acorde de Mi menor com sétima Mais uma para baixo No acorde de Mi menor Outra para baixo No acorde de Mi menor com sétima E mais uma no acorde de Mi menor Olha só Depois três vezes para baixo No acorde de Dó E quatro vezes para baixo No acorde de Ré Eu vou tocar uma vez o refrão para vocês acompanharem Agora eu vou tocar um trecho da música para vocês treinarem comigo as partes que eu já ensinei. Eu vou tocar um trecho da música. Eu vou tocar um trecho da música. Redemption Songs Redemption Songs Redemption Songs Redemption Songs Bom galera, por hoje é isso. Deixe seus comentários aqui embaixo e acompanhe mais vídeo-aulas aqui pelo Cifra Club. Abração e até a próxima.